O componente curricular que eu estou trabalhando hoje aqui é a arte, o ano de secularidade é o quinto ano, o saber é sonoplastia no cinema, e responsável pela aula, o que sou responsável sou eu, Verônica Lima. Bem, no cinema, a sonoplastia é extremamente importante, e o primeiro filme com som que foi criado, o Universal que fez, estão vendo aqui os cartazes, até então não tinha som, nenhum filme tinha som. Então, por exemplo, o que aconteceu? Eles precisavam captar qualquer detalhe que tivesse no filme. Então, por exemplo, se a moça ia lá, derrava um pouquinho de perfume, como é que ele ia captar aquele detalhe? Eles perceberam que não tinha como se aquilo acontecesse naquele momento. E aí teve um cara, tive uma ideia genial, foi o Jack Foley. Ele simplesmente resolveu fazer essa junção daquele acontecimento no estúdio, ele pegava a imagem, deixava acontecendo ali e reproduzia o barulho que ele precisava e juntava tudo isso. E é isso que foi chamado fôlei, como vocês estão vendo aqui. A imagem, o acontecimento, o barulho que você criou, e aí você juntava tudo isso e dava o som de uma forma, com uma qualidade melhor, vamos dizer assim. Bem, uma produção de fôlei, ela é extremamente delicada e ela precisa de um estúdio, de um local e as pessoas, elas utilizam diversas coisas. Numa que vocês estão vendo aqui, vocês vão notar que o rapaz está com sapatos, ele está produzindo um som de cavalo. E aí poderia estar pegando um sapato aqui e produzindo esse som. Ou poderia também pegar potinhos. E aí você vai ouvir esse som. E aí junto, ele está com um pouquinho de areia lá, ele vai fazer esse som como se o cavalo estivesse pisando naquela areia. Bem, aqui já na outra imagem, você vai ver um rapaz pedalando uma bicicleta e lá na cena, tem realmente alguém com uma bicicleta. Então, no momento que ele perceber que a pessoa está pedalando, ela vai fazer o barulho, vai produzir aquele barulho da bicicleta. Existem alguns sons naturais que a gente pode fazer uma reprodução. Então, aqui por exemplo, a gente tem um plástico bolha e aí ele vai dar uma ideia de um som de fogueira. Aí você vai falar assim, como? Eu não tenho um plástico bolha aqui, mas um som que vai dar um barulho semelhante, é um plástico um pouquinho mais duro. Então, se você fizer um barulho aqui, como se ele fosse amassando mesmo o plástico. E tem aquele barulho de crepitar da fogueira, como se você fosse fazendo um barulho ali. Bem, vamos pra cá. Agora aqui você tem uma luva e essa luva vai dar um som das asas de um pássaro. Eu não tenho a luva, mas eu agitaria a luva e aí estaria aqui o som do pássaro. Gente, vamos lá. Se eu quisesse também o barulho de uma água, pegaria um pouquinho de uma água, estaria jogando e daria pinzinhos. Como se fosse a impressão da chuva. Bem, tudo isso eu gostaria de linkar com um compositor excelente, Heitor Villa-Lobos. E ele fez um trabalho excelente com o autor do filme Descobrimento do Brasil, Humberto Mauro. Ele criou uma trilha sonora. E junto com essa trilha sonora, ele inseriu diversas ideias que ele tinha em relação à sonoplastia. Heitor Villa-Lobos, ele tinha um trabalho com diversos ritmos musicais, né? Ele trabalhou com várias cirandas, ele criou várias cirandas, ópera. E ele tinha uma inspiração excelente que era um trem. Ele gostava muito do apito do trem. E eu gostaria que vocês compartilhassem aí comigo um som muito bacana, que é o trenzinho caipira de Villa-Lobos. Para a gente poder estar encerrando aí nossa atividade, nossa conversa. A peça Bastianas Brasileiras. Vocês vão ouvir o som dessa locomotiva através de instrumentos de orquestras, tá bom? É como se você ouvisse realmente esse trem se movimentar. A peça Bastianas Brasileiras. A peça Bastianas Brasileiras. Amém. Bem, eu gostaria que vocês acessassem o nosso blog educatalbasicasb.blogspot.com e realizam as atividades número 29 e 30. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada.